Hoje eu vim te ensinar como comprar Natura comigo e economizar muito. Primeiro você vai baixar o app da Natura, você vai clicar aqui neste bonequinho no cantinho direito aqui da tela e agora você vai me selecionar como consultora, senão você não consegue usar aí o meu cupom de desconto. Você vai escrever NEIDEPRESENTES e eu vou estar aqui, ó, logo em primeiro lugar. Você vai clicar, selecionar a consultora e prontinho. Agora o segundo passo é realizar o seu cadastro. Você vai clicar aqui, ó, em criar uma conta e vai colocar todos os seus dados. Se você não fizer o seu cadastro, você também não consegue aplicar o meu cupom de desconto. Agora feito o seu cadastro, agora sim, você já está com a consultora selecionada e com o seu cadastro prontinho. Vamos comprar? Para você comprar e aproveitar as melhores ofertas, clique aqui em promoções, vai aqui em maior desconto e aqui você vai ver todos os produtos que estão com maior desconto. Para comprar é só clicar em comprar, vai aqui nessa sacolinha para confirmar, desce aqui toda a sua tela, vai em continuar a compra, confirma todos os produtos que você escolheu, confirma o seu endereço e agora você vai colocar aqui, ó, possui cupom de desconto? Agora sim você vai colocar o meu cupom disponível. Boas compras! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!